Música Senhoras e senhores, boa tarde. Para darmos início à audiência pública da Comissão de Saúde e Assistência Social, para debater o tema Prestação de Conta do Segundo Quadrimestre de 2018, de acordo solicitado no ofício número 1714-2018 da Secretaria de Saúde de Osasco. Convido o doutor Egídio para secretariar os trabalhos desta tarde. Anunciar aqui a composição da mesa. José Carlos Vido, secretário de Saúde. Jefferson Tomá... Tomá Chéves, esquece esse negócio aí mesmo. Assessor do secretário adjunto da Secretaria de Saúde de Osasco. Ana Maria Almeida de Araújo, diretora de Gestão e Controle. O doutor Egídio, secretaria nos trabalhos. Fazem parte da Comissão de Saúde e Assistência Social os seguintes vereadores. Francisco de Paula de Oliveira Leite, presidente. Cláudio Henrique da Silva, é o relator, presente. Nestor Ferreira dos Santos, presente também é o vereador. José Carlos Ferreira, deve estar chegando. José Carlos de Santa Maria. E Paulo César Dias dos Reis, também deve estar chegando. Solicito ao secretário que anuncie a presença dos senhores vereadores na lista de presença para que tome assento em seus lugares. Fazer a chamada do vereador, ver quem está presente aí. Boa tarde a todos. Doutor Elisandro Lindoso, presidente. Alexandro de Souza Sá. Altair Soares. Antônio Aparecido Toniolo. Doutor Antônio Renato Bonin. Batista de Souza Moreira. Cláudio Henrique da Silva. Presente. José Carlos Ferreira Silva. Francisca Genilúcia Ribeiro de Andrade. Francisco de Paula de Oliveira Leite. Jair Assafi. Jefferson Ricardo da Silva. José Rogério Soares dos Santos. Josias Nascimento de Jesus. Professor Mário Luiz Guidi. Paulo César Dias dos Reis. Doutor Ralf Rafael da Silva. Doutora Régia Maria Gouveia Sarbento. Nestor Ferreira dos Santos. Severino Tinha de Ferreira dos Santos. Não tinha? Está bem, então. Valdemir Luiz de França. Solicito ao senhor secretário que anuncie ficha de presença das demais autoridades e do público aqui presente e que todos em seus lugares sintam-se como componente da mesa diretora dos trabalhos desta audiência. Essa aqui é essa. Estão presentes. Não sei se for aqui agora. Eu queria agradecer a presença da Renata Cristina de Campos, coordenadora da Médica da Secretaria de Saúde, Departamento de Urgência e Emergência, Rogério Gonçalves de Freitas, contador, Fundo Municipal de Saúde, Rony Brito, coordenador farmacêutico da UE, Selma Carneiro Ferreira, assessor técnico da Secretaria de Saúde, Vitor José Moreira, Secretaria de Saúde, Adilson Meirelles Costa Júnior, Pronto Socorro Santo Antônio, é médico ou enfermeiro? Ah, gestor. Rubens Fernandes Bernardino, Saúde, Antônio dos Santos, É o César, não é? Antônio César dos Santos, diretor de Urgência e Emergência da Secretaria de Saúde, Rodney Marques Barroso, Secretaria de Saúde, Graziele Insinato, Secretaria de Saúde, Adriano Honório Coelho, Chefia de Atendimento da Atenção Básica, Joelma Santos Silva, Ouvidoria da Saúde, Aline Barros, Jornalista da Secretaria de Saúde, Felipe Pascual, Pracanica, é isso, Felipe? Diretor do Sereste, e Marildo Aparecido Barroso, Diretor da Polinorte. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura do ofício 60, barra 2018. Excelentíssimo senhor doutor Elisandro Márcio Silva Lindoso, presidente da Câmara Municipal de Osasco. O assunto audiência pública. Senhor presidente, informa a vossa excelência sobre a realização de audiência pública no dia 28 de setembro de 2018, às 15 horas, no plenário Tiradentes, pela Comissão de Saúde e Assistência Social, sobre o tema prestação de contas de segundo quadrimestre de 2018, de acordo solicitado com o ofício 1714, barra 18, da Secretaria de Saúde de Osasco. Assim, solicito para a realização do evento, convocação de funcionários para serviços de coordenação da audiência, recepção, som, multimídia, imprensa e gravação, copa e limpeza. Solicito ainda que seja enviado a convite através de e-mail a todos os vereadores para a ciência e aos membros da presente comissão. Ok, agora vamos sentar aqui do lado para a gente assistir a apresentação. Boa tarde a todos e a todas. A mesa, boa tarde especial, vereador De Paula. O nosso vereador por um dia, doutor Egídio, que secretaria esta sessão. Ana Jefferson, que nos acompanha, diretores aqui da Secretaria de Saúde, funcionários. Nós estamos, na verdade, cumprindo mais uma etapa da legislação, da lei orgânica, que é fazer a prestação de contas quadrimestral da nossa gestão à frente da Secretaria de Saúde. Eu queria cumprimentar de forma especial os vereadores, o meu amigo Nestor, vereadora Regia, vereador Cláudio da Locadora, Nestor Dalgo Dandu, já foi, já citamos. É um prazer vê-lo, Nestor. Eu vou, na verdade, presidente, nós inovamos um pouco nessa apresentação, ela parece um pouco assustadora pelo volume, mas, usualmente, nós fazíamos uma grande apresentação de slides com números, apenas números financeiros, e depois eu fazia aqui um discurso de quase uma hora. Então, nós transformamos isso tudo, nós mudamos o formato, são poucos os gráficos, os números, apenas para demonstrar aquilo que aconteceu com o orçamento e a sua aplicação. E, na própria apresentação, nós vamos passar bem rapidamente ações que foram desenvolvidas na Secretaria nesse quadrimestre, e que, por si só, até com algumas imagens, demonstram o resultado dessas ações. E, no final, nós estaremos à disposição para ouvir e responder as perguntas e os questionamentos que vocês acharem convenientes. Essa tela é uma formalidade. Aí, repasses do Ministério da Saúde para Osasco, no primeiro quadrimestre de 2018, 26 milhões. No segundo, 26 milhões. Nós estamos fazendo esta apresentação agora. O total de 2018, 52 milhões, comparado com o total até o segundo quadrimestre. Em 2017, 56 milhões. Vejam que, até nisso, nós fomos prejudicados, perdemos aí mais de 4 milhões em receitas provenientes do SUS. Repasses do governo e do Estado, da mesma forma. Só resumindo, o primeiro quadrimestre de 2018, 1,6 milhões. No segundo, 1,03, também houve uma redução, comparando 17 com 18, da mesma forma, quase 700 milhões, 700 mil reais a menos. 2,63 contra 3,33 milhões. O total do financiamento da saúde em Osasco, 341 milhões de 2017. Nós tivemos, no primeiro quadrimestre, 150 milhões contra 197 no segundo, esse que nós estamos vendo. e vejam vocês que a relação continua muito perversa quando nós analisamos esses números. 13% de todo o financiamento da saúde, repasses oriundos do Fundo Nacional de Saúde, 0,5% do governo estadual e 86% de recursos próprios. Infelizmente, essa relação continua perversa. Essa é a execução orçamentária. A primeira coluna, o orçado inicial, o orçado atual, com alguns ajustes de recursos que entraram extra-orçamentariamente, o valor empenhado e o valor liquidado. Os números estão bastante claros aí. Na verdade, liquidamos até agora em oito meses, 56%, quase 57% do orçado e pagamos 22%. Tem processo... A diferença é porque tem muitos processos em trânsito, ainda em notas fiscais, ainda sendo liquidadas em contabilidade e outras também para pagamentos. A execução da despesa, com demonstrativos de folha de pagamento, é o nosso grande custo, é a grande despesa da Secretaria de Saúde. Serviços de terceiro, aí inclui o contrato da pessoa jurídica, que administra o hospital e as UPAs. Material de consumo, subvenções, são repasses aí para a ACD, para assistência vicentina, instituições que ajudam no atendimento em alguns setores, e que nós fazemos o repasse por conta de convênios. Obras, pouquíssimo de obras, quase nada, porque fizemos pouquíssimas obras esse ano com recurso próprio, aliás, a não ser algumas emendas encaminhadas por vereadores, nós não tivemos. Nós estamos com algumas coisas em andamento por conta de parceria, de convênios com parceiros que têm ajudado aí, uma delas é a Uninove, e algumas obras, inclusive, realizadas no Hospital Antônio Giglio, executadas por conta do Instituto Resgate à Vida, que tem investido alguma coisa no nosso hospital. A produção, essas são as unidades, também é uma tela só de formalidade, são as nossas unidades, os estabelecimentos de saúde, cada unidade nossa tem um quinesse. Aí já começamos a falar de produção, efetivamente, o azul é 17, e o vermelho... Voltou. O azul é o vermelho... O azul é 2017, é o comparativo, e o vermelho é o segundo quadrimestre de 2018. Maternidade Amadora Guiar, procedimentos ambulatoriais na rede, atendimentos com internação nos nossos prontos-socorros, procedimentos nos nossos prontos-socorros, olhem que números, em agosto, a média aí, quase 300 mil procedimentos realizados em nossos prontos-socorros. E vem crescendo. O vermelho é 2018, 271 ano passado, contra 290 mil esse ano. Na atenção especializada, e aqui tem atendimentos também da maternidade, as duas policlínicas, e inclui também atendimentos no Antônio Giglio. Olha o número crescente, de 125 mil para o ano passado, para 192 mil neste ano. Atendimentos do SAMU, sempre fazendo aí o comparativo, quase 20% maior agora em 2018, em relação ao ano passado. Atendimentos entre, isso é um comparativo entre atenção básica e urgência e emergência. uma equação, meu caro doutor Egídio, perversa, que mostra uma realidade ruim para a cidade, para a nossa cidade, não é o ideal. O próprio SUS preconiza, e nós estamos focados nisso sempre, desde o início do governo, em inverter essa equação. Essa é uma equação severa, bastante perversa. Quanto menos se atende na atenção básica, quanto menos se previne a doença, quanto menos se evita a doença, seguramente teremos mais atendimentos nas unidades de urgência e emergência. César está aqui para confirmar isso, é o diretor do nosso departamento de urgência e emergência, e a doutora Renata, que vive aí todas as madrugadas nos socorrendo e resolvendo coisas mais graves. Nós estamos focados num trabalho intenso de melhorar o atendimento nas unidades básicas, na atenção, na consulta primária, na prevenção à doença, e seguramente, nos próximos anos, essa situação terá se invertido. Eu queria dizer que isso não é de agora, não começou agora. Na verdade, quando assumimos o governo, essa relação era ainda mais perversa. Se atendia muito mais em pronto-socorro do que em unidade básica de saúde. atendimentos na nossa farmácia central, somando todos os nossos atendimentos lá hoje, nós deramos aí 16 mil atendimentos mês. Hoje, nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, quase mil, a grande maioria dos dias, em torno de mil atendimentos, alguns, mais para o final do mês, cai um pouquinho, mas são em torno de 16 mil atendimentos, entre medicamentos controlados, medicamentos convencionais de dispensação pública, e acolhimento para encaminhamento ao alto custo, que também é atendido na mesma unidade. Especificamente do acolhimento, são 1.112 nesse último mês de agosto, vem crescendo também. algumas explicações muito básicas, eu que pediria licença, vereador, para passar um pouco mais rápido, porque a apresentação fica à disposição, mas aí tem uma explicaçãozinha sobre a regulação ambulatorial. Ainda continuando, um dado importante, em 2017, tínhamos 21 atendentes e 18 em toda a rede, 41 atendentes. A total de atendimento na central de marcação de consulta, quando a gente fala central de regulação, é a nossa central própria de marcação de consultas, que funciona na praça de atendimento, ao lado da secretaria, 25 mil atendimentos, agendamentos efetuados por mês. Agora no mês de agosto, ele vem crescendo também, e só no mês de agosto, 25 mil. Mais 11 mil realizados pelo Bolsão. O que é isso aí? Se marca, se agenda na central. Não localiza o paciente, porque o cadastro ainda é deficiente, as pessoas não atualizam os dados, não atualizam o telefone. Então não se localiza esse paciente. No limite de perdermos a consulta, essa consulta é disponibilizada para a rede, e por isso nós chamamos de Bolsão. As unidades básicas enxergam isso e já ocupam essa vaga para que não se perca uma consulta que poderia atender um paciente nosso. Então são, aí nós podemos somar, os 25 mil mais 11, são cerca de 47 mil agendamentos efetuados mensalmente. Da mesma forma, encaminhamentos para a central de regulação estadual, a CROSS, em média de mil encaminhamentos mensais. e isso não depende de nós, nós não temos governabilidade. Seguramente nós solicitamos muito mais do que isso, porque a saúde, vocês sabem, ela tem hierarquia, média, baixa e média complexidade, alguma coisa com o município, atendimento básico com o município, média complexidade mais ou menos, meio a meio, e alta é somente o Estado. Então, nós com certeza pedimos muito mais do que isso, e infelizmente está muito aquém das necessidades do município do tamanho de Osasco, 1.152 encaminhamentos pela Via CROSS. Uma apresentaçãozinha rápida do nosso Departamento de Atenção Básica, a doutora Simone se encontra presente. Obrigado, Simone. As ações que foram executadas nesse departamento ao longo desse mandato, eu peço licença para não ler, senão nós vamos ficar cansando vocês, e está à disposição a apresentação de quem quiser depois ver detalhadamente. A enfermagem nas unidades básicas são ações que nós empreendemos nesse mandato. É importante que se diga. Continuação. Programa de Saúde da Mulher. Continuação. Na odontologia. Na saúde do idoso, aqui é importante destacar a reforma do Centro de Atendimento ao Idoso no quilômetro 18, e a implementação lá de atendimentos que não havia, era só clínico geral, e hoje nós temos lá cardiologia, terapia ocupacional, ginecologia, urologia, nutrição. Tem ainda atendimentos de psiquiatria, de psicólogo, de assistência social, foi fisioterapia, o Felipe está me lembrando bem, nós estamos mudando, é uma forma de respeitar esses idosos, era uma reivindicação intensa deles, juntar o prefeito, e o prefeito doutor Jair Lins determinou que fôssemos, que após a reforma, com a melhor adequação do espaço físico, nós passássemos a ter esses atendimentos. Está funcionando muito bem, vereador Jair Jassaf, e atende a nossa geração. Eu já me incluo também nessa, daqui a pouco eu sou paciente do CAE do Idoso. Está tão bonito lá que eu vou me sentir em casa. unidades que foram reformadas. A UBS Airosa 1, da Navirinha de São José, totalmente reformulada. O Novo Osasco, totalmente reformulado. Centro de Atendimento ao Idoso. A contratação de mais profissionais, através da empresa, uma empresa terceirizada, nós conseguimos implementar mais alguns médicos. Perdemos muitos profissionais de contratos CLT que foram vencendo ao longo dos meses em 2018, por força de TAC, por força de interferências do Ministério Público, não poderíamos renovar. E não poderíamos deixar de atender as pessoas. Então, a solução foi uma emergência com uma empresa de mão de obra médica que vem atendendo muito bem a nossa rede. Em todas as áreas, é bom que se diga. Na urgência e emergência, na unidade básica e também na maternidade. Ações aí do Núcleo de Controle da Dengue e Arboviroses. Ações de combate à Dengue. Vejam, Aplicação de Larvicidas em Imóveis, 394. Total de procedimentos na área de Ação de Combate à Dengue, 207 mil procedimentos realizados nesse quadrimestre. Trabalhos educacionais. Nós temos aí ações de educação, inclusive, com a criançada. O CCZ, ações de desratização, inquéritos, vacinação contra a raiva, acabamos de fazer agora no mês de agosto, o mês inteiro, cerca de 45, quase 50 mil doses de vacina aplicadas. a desratização, inquéritos sorológicos para vigilância, vacinação contra a raiva, eu falei quantos? 50 mil? Onde é que está o número? 45 mil 701 animais vacinados. Atendimentos no departamento de urgência e emergência. Pronto-socorro do Jardim de Abril, teve lá uma pequena reformulação e nós incluímos o atendimento de pediatria. É bom que se destaque, nós tínhamos em janeiro de 2017 apenas o pronto-socorro infantil do Antônio Gíglio, Santo Antônio e Osmar Mesquita. E vocês verão aí pela frente, mas eu já adianto, nós implementamos isso nas duas UPAs, no contrato de terceirização, já se exigiu o atendimento de pediatria, não é comum isso em gestão de UPA, mas o prefeito exigiu porque nós sabíamos da demanda muito grande que tinha de atendimento emergencial em pediatria. E nós implementamos também no Jardim de Abril e mais recentemente no Rochidália. Uma pequena adequação física, conseguimos colocar lá três salas que atendem hoje pediatria. Essas são as unidades que temos a pediatria. O Santo Antônio. Estas são situações que nós encontramos. O Santo Antônio ainda passa a ter uma licitação em andamento, o caro Claudinho, para reformar inteiramente esse hospital. Ele deve estar agora no DCLC em elaboração digital. Nós vamos fazer uma grande reforma, como fizemos no Pestana, e vai ficar um pronto-socorro com condições de se prestar um bom serviço e de ter conforto e melhor atendimento à população. Isso é o que nós encontramos e pequenas ações que nós fizemos aí. É bom que se diga alguns até com a colaboração de profissionais da nossa rede, que são guerreiros, que são lutadores e amam o que fazem. Aqui tem casos típicos aí que até a gente estranha, mas o que faz? Enfermeira, que o marido é pedreiro, pintor, e vai no final de semana e ajuda nesses pequenos ajustes aí. Gente que gosta do que faz. O pronto-socorro do Pestana, todos sabem, nós passamos um momento muito difícil no início do ano, no verão, com as chuvas intensas, chovia mais dentro do que fora e nós tivemos que fazer lá uma interdição para reformar emergencialmente e hoje isso é o que nós tínhamos e hoje nós temos isso aqui, essa unidade totalmente reformulada. Inclusive imobiliário. Rochidale também passou por pequenos ajustes pela implementação da pediatria, nós aproveitamos para também dar uma repagina imaginada lá. Esse é o da Vila Airosa, ainda, essa foto é antiga, ainda não aparece, mas nessa entrada hoje já tem um todo, viu, vereador De Paula, que protege porque as pessoas vinham pela calçada e tomavam chuva ou sol para chegar na porta do pronto-socorro. Mas depois da inauguração, não houve tempo hábito, já foi colocado nessa parte cimentada um todo e hoje as pessoas não têm mais esse desconforto de entrar no pronto-socorro com chuva. A parte interna do pronto-socorro. O CAP é o Centro de Aperfeiçamento Profissional, é importante falar que os nossos profissionais passam permanentemente por capacitação, são muitos os cursos. Eu tenho dito por aí e eu acho que eu não estou mentindo muito, não, porque eu digo que quase todos os dias da semana e alguns até no final de semana, sábados e domingos, o nosso pessoal está fazendo curso, está fazendo capacitação, de todas as formas, desde o atendente ao médico, que também já passou por diversos, e o enfermeiro, isso é feito no CAP, aqui, ali no jardim, na Vila Bonfim, onde funciona o sistema de atendimento domiciliar, passa por capacitação permanente. Isso é qualidade no nosso atendimento à população. Comissão de Avaliação de Contratos, a Policlínica Zona Norte, 12 novos médicos, implantação de fluxos para a ortopedia e para a cirurgia eletivas, centro de especialidades médicas com essas especialidades, novas especialidades, otorrino, acolhimento e neurologia, reumato, cardio, aqui nós já estamos falando da Policlínica Zona Sul, é um caso típico de gestão, meramente de gestão, não se fez nenhum milagre, a Policlínica tinha uma vocação, e eu me lembro que nos governos anteriores, eu participei de dois, aí com o Celso Gílio, ela era, de fato, uma Policlínica. Nos últimos anos, se modificou essa vocação, concentrou tudo na Policlínica Zona Norte, e aqui o espaço ficou aí para alguns programas do SUS, rancenias e tuberculose e ST-AIDS, e era muita coisa, era muito espaço físico e muito funcionário para pouco paciente. Tem o núcleo Acolher, que funciona bem, mas era muito espaço e muito funcionário nosso, custo altíssimo para atender pouca gente. E nós fizemos com que isso fosse incrementado, já levamos para lá algumas especialidades, cardiologia, ortopedia, já tem raio-x de volta lá, tem sala de gesso, inauguramos esta semana uma sala de fisioterapia que vai atender 1.300 sessões de fisioterapia por mês, é isso, Felipe? E quase zera a nossa filha de espera. Só mais um empurrãozinho no Felipe, na equipe dele, e nós vamos zerar com a capacidade instalada hoje, nós vamos zerar essa espera por fisioterapia. E é importante dizer, equipamentos todos novos, todos oriundos de parceria, que não se fazia no passado, infelizmente, e hoje todas as parcerias e contrapartidas resultam necessariamente em equipamento para a saúde do nosso povo. Especialidades da Zona Sul. Ainda a Zona Sul. Dermato, endócrino e ortopedia, vejam que vem crescendo sistematicamente. O gráfico demonstra isso claramente. O nosso serviço social. Atendimentos do serviço social. Fraudas, que também são dispensadas pela secretaria, na Secretaria de Saúde, nas unidades, e também em parceria com o Fundo Social de Solidariedade. Transporte social. São as remoções que nós fazemos para exames, para consultas, para atendimentos, para sessões de quimioterapia, de rádio, enfim, de diálise. Os nossos veículos transportam mensalmente em torno de 800 pacientes. Também o serviço social. A nossa ouvidoria implementada nesse governo também não havia. Vejam a quantidade de atendimentos. Uma curva até estranha e eu fico feliz que tem diminuído, porque esse gráfico é bom, Egídio, quando ele cai mesmo. Se estão ligando menos na ouvidoria é porque tem menos problema, menos reclamações. Mas acaba a ouvidoria não atendendo só reclamações. Acaba atendendo emergências, acaba atendendo todo tipo de coisa, necessidades urgentes. E vejam aí na legenda verde os processos que são finalizados e alguns no amarelo que ainda estão pendentes. São encaminhamentos para CROSS, são encaminhamentos para exames especializados, para consultas em especialidade que ainda não foram concluídos. total de atendimentos 1.800 atendidos finalizados satisfatoriamente, não é, Joelma? 1.337, 73%, 27%, ainda em acompanhamento, aguardando solução final. É isso? Era isso. Eu queria agradecer a atenção de vocês, espero não ter cansado demasiadamente. Eu falei, a apresentação ficou grande, mas eu, em compensação, falo menos e me coloco à disposição de vocês para ouvir aí os questionamentos e perguntas. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. agradecer, muito obrigado a todos o senhor. Obrigado. Obrigado, Agradecer aqui a presença da doutora Régia, nossa vereadora Do vereador Cláudio da Locadora Do vereador Jair Assaf Do vereador Nestor do Algodão Doce E abrir a palavra aí para os vereadores Fazer as suas colocações, começando aí por a doutora Régia Quer fazer as perguntas agora ou a senhora vai ficar quietinha, vereadora? Então o senhor Jair vai começar, ok? Muito boa tarde a todos os presentes Cumprimentar o vereador De Paula, meu amigo Vido Os demais componentes da mesa Vido, uma preocupação que temos aqui na nossa casa É com referência, eu sei que o assunto é novo, está sendo tratado recentemente Mas é importante quem está acompanhando saber como é que anda E como é que você, com essa responsabilidade que tem A escola Edmundo Bujato Acho que é uma escola especial, uma escola que tinha Era elogiada, ela é importante para a nossa cidade E de repente, numa alegação de uma legislação federal E a Edmundo Bujato está sofrendo uma transformação Então gostaria, Vido, de deixar isso aqui Para que realmente Se a saúde está com a responsabilidade de tocar a escola especial Edmundo Bujato Eu já sei, já participei, já conversei contigo Mas é bom esclarecer Para todos aqueles que acompanham essa audiência pública A escola especial Edmundo Bujato Se ela vai realmente continuar Com o atendimento, com a importância que tinha E que sempre teve na nossa cidade Da minha parte eu cumprimento Eu que comecei na vida pública Com postinho de saúde Antigamente era posto de puricultura Tinha na Vila Isabel Tinha duas unidades na Vila Isabel Na Ildebrando de Lima e na Pedrupinho Da Pedrupinho nós levamos para o Jardim Roberto E da Pedrupinho eu levei para São Jorge Porque o prédio na Ildebrando de Lima Estava praticamente bem mal no atendimento Então, eu que acompanho a saúde Eu só desejo que vocês tenham sempre Aquele desejo de melhorar cada vez mais Nós sabemos a situação do nosso povo Que não tem mais emprego Que não tem mais plano de saúde Que tem dificuldade em tudo E quem absorve E que tem que absorver é o poder público Não tem como fugir disso Nós acompanhamos há muitos anos Eu vejo hoje uma diferença muito grande Vereador Epaula Com referência ao atendimento na área da saúde Nunca, mas a gente não era Eu estou aqui 30 e poucos anos na Câmara Não tinha procurar remédio Procurar internação Procurar isso, procurar aquilo Não tinha isso Porque a pessoa se dirigia na saúde E com esse desemprego total E com esses inúmeros equipamentos que nós temos Que parece que ainda não é suficiente Para atender a todos Vocês têm que fazer Não dormir Acho que o secretário e outros Não tem como dormir Porque tem que pensar no outro dia E para pensar no outro dia Não dá para ficar descansando Então, gente Parabéns a vocês pelo trabalho Eu sei das dificuldades Sei que ainda tem falha A gente sabe disso Mas a escola especial Edmundo Bujato Com carinho, nós gostaríamos Que tivesse uma orientação Para que dizer Olha, amanhã ou depois Nós possamos vir aqui dizer Está funcionando Está ótimo Aí a gente só tem que agradecer Está bom, Vitor? Muito obrigado 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 O brilhante vereador Jair Asaf Homem que traz Muita inspiração Para todos os senhores vereadores 50 anos Dedicado à vida pública Para o bem da nossa cidade A pessoa da Suzete Diretora lá da Poli Norte Quero cumprimentar E agradecer a todos os Todos os presentes A todos os A presença de todos Os palestrantes Agradeço a presença dos vereadores Público e imprensa Aqui presente Para prestigiar Esta audiência pública Tão importante E esclarecedora Para a nossa população Informamos que esta audiência Está sendo transmitida Ao vivo Pela TV Câmara Osasco Canais digitais 7 da NET 3 da Megabyte Telecom Antiga Cabo NET E pelo site www.osasco.sp.leg.br E nos próximos dias O evento também estará disponível No Youtube E ao vivo No Facebook O público aqui presente Pode participar Retirando os formulários Na recepção Com a assessoria Aqui Tá bom? Então agora Quem é o próximo vereador? Vereadora Regia Vereadora Regia Fazer as solicitações Vou dar logo Três minutos Para a vossa excelência Ilustre vereadora Doutora Regia Boa tarde Senhor presidente Boa tarde Senhor secretário Superintendente Seja bem-vindo A esta casa Boa tarde Aos Jefferson E a Ana Bom Eu tenho Andado pelas Unidades Pelas Pela farmácia Tenho ido em alguns departamentos E eu tenho alguns questionamentos Que eu gostaria de fazer O primeiro É relacionado Senhor secretário As ambulâncias Que foram locadas De forma emergencial Em meados de 2017 E a gente tem observado Que elas encontram-se em péssimo estado de conservação E eu gostaria Que o senhor explicasse um pouco Como é que é essa situação Por que isso ocorre Por que que essa manutenção Ainda está deixando tanto a desejar E não só as ambulâncias que foram locadas Mas as próprias Aqueles do almoxarifado Que servem para entrega de medicamentos De produtos de limpeza Por que que essa manutenção Não avança Não acontece Isso é uma das perguntas A população tem reclamado muito E a gente tem recebido muita denúncia E muita demanda aqui Quanto a falta de estrutura Para receber os munícipes Na nova farmácia Da Avenida João Batista Como que o senhor avalia E esse atendimento Vai ficar desse jeito Melhorou Porque era na poli Veio para cá para facilitar E parece que complicou Outra demanda Que tem acontecido bastante É com relação aos médicos A Clínica Pires e Vance De serviços médicos Tem mantido aí Eu diria até Com as pessoas jurídicas Tem mantido aí Um trabalho escravo Eu diria Porque eles recebem Depois de 45 dias Do pagamento à empresa E já estão Há quase Três meses Sem receber Os pagamentos Ameaçando Inclusive Em parar E é uma coisa Que não justifica A medida Que a PMO Já vai para concluir Pode Pode Prosseguir A medida Que a PMO Repassou 4 milhões Para essa Clínica Pires e Vance Por que Que não estão pagando Os médicos Outra coisa É que Houve aqui do prefeito Aqui mesmo Nessa tribuna Uma promessa E uma Fala Eu diria que É mais para promessa Do que fala Que todas as unidades Seriam reformadas Mas a gente não vê Isso Acontecer A gente vê Ainda E vai E tem ido Nas unidades Tem muitas coisas Enferrujadas Muitas coisas Quebradas Então o que Que está acontecendo Com essa Manutenção Das unidades Com relação A terceirização Das UPAs E hospitais Por que Que o hospital Ainda não tem Medicamento Aqui o Doutor Evandro Na última audiência Alegou Que cinco Centros cirúrgicos Haviam sido Reformados E a gente Foi lá E só tem Dois Funcionando O que Que está acontecendo Por que Que essa Empresa Terceirizada Não tem Os medicamentos Necessários E por fim E por fim Senhor Secretário Tem uma Declaração Muito forte Do senhor Mesmo Que a Saúde De Osasco Está beirando A perfeição Quem representa Essa declaração Como que o senhor Pode afirmar Isso Diante De tantas Dificuldades São essas Minhas Considerações Por enquanto Obrigada Eu vim agora o vereador Cláudio da locadora Para fazer As perguntas E considerações Boa tarde A todas E a todos Aqui presente Saudar o vereador Ricardo Silva Nosso primeiro secretário Aqui da Câmara Municipal Que está Presente Aqui também Saudar Presidente Nosso presidentão De Paula Que Deus Te abençoe Aí na sua Caminhada Aí meu amigo Saudar a mesa Aqui Em nome do nosso Secretário Duvido Os funcionários Desta casa Muito obrigado E E dizer Que Ao Messias Jornalista Que está aqui também Obrigado Messias Pela presença E dizer que A Secretaria Da Saúde É Não é fácil Não é gente Agradecer também A todos aqui Da Secretaria Da Secretaria Da Saúde Aqueles que estão Nos assistindo Os médicos Os enfermeiros Toda A equipe médica Eu sei o tanto Que se dedicam Para dar O melhor Para Para o nosso Os nossos munícipes Da nossa cidade E E vendo aqui A explanação Aqui É Algumas coisas Eu acabei Entendendo Outras coisas Não acabei Entendendo Porque Nós vereadores Andamos Andamos muito Andamos muito Mesmo Como a doutora Regia Aqui falou E Quero parabenizar Aqui O governo Rogério Lins Mas A Secretaria Da Saúde Continua Sendo Nosso Calcanhar De Aquiles Não é só eu Mas está o Ricardo Estão os outros vereadores Não queremos criticar Gente Pelo amor de Deus Não é isso Só queremos entender O que está acontecendo Porque O nosso prefeito Quando andamos Com ele Na rua Ele é cobrado Junto com nós E eu vejo O prefeito Na hora Liga para o Vido Não é Vido Pergunta O que está Acontecendo Então Na rua Ainda Temos Muita cobrança Referente A saúde Muita cobrança Mesmo Vou falar Para vocês Eu estava Na avenida João Ventura Dos Santos Hoje Em frente ao décimo Distrito Ali E um munícipe Com a receita Na mão Cláudio Acabei de sair Lá Da UBS Do Baronesa E não tem medicamento Não vou nem falar o nome Aqui Que é um medicamento Tão baratinho Sabe E Então assim Estamos aqui Vido Para ajudar Todos os vereadores Estão aqui Para ajudar Porque queremos O bem Da nossa cidade Queremos Que o nosso munícipe Seja bem atendido Porque dinheiro Tem gente E tem muito Dinheiro Para isso E o prefeito Tem cobrado Muito Tem cobrado Muito Repito Nas nossas andanças O prefeito Cobra Liga E não é só Vida Ele cobra Todo secretário Que for Eu e o Rogério Começamos aqui O Rogério Quando era vereador Começamos juntos Aqui Em 2009 Então é um menino E com todo respeito Queremos entender Tá bom Tá bom O vereador Nestor do Algodão Doce Quer deixar Uma mensagem Boa noite Boa noite a todos É o que o Claudio Falou Realmente Os vereadores São cobrados Na rua Sobre a saúde A saúde Não está boa Vou citar Da minha pessoa Eu fiz Pra mim fazer um exame De sangue Eu passei dois meses Um exame de sangue E um exame de urina É uma coisa muito Uma coisa Muito simples Mas eu passei Dois Eu fui lá Com dois meses Eu marquei Dali a dois meses Eu marquei Pra fazer um exame de sangue Com mais dois meses Dois meses e dez dias Que eu fui Pegar esse exame de sangue Eu estou falando O que eu estou Concluindo aí Com o Claudio Realmente A saúde não está boa Ela está no OTI Eu não posso dizer Que está boa Porque não tem Só as pessoas Andarem na rua O próprio secretariado Se andar na rua E conversar Com a população Eles vão ficar sabendo Realmente A gente Eu tinha O meu sonho Era de saber O que estaria acontecendo Também Realmente Não está boa Eu É o que eu citei Eu quatro meses e dez dias Pra me pegar Um resultado De um exame de sangue Um exame de urina É uma coisinha muito pequena Então É o que eu tenho A dizer Essas são minhas palavras Agradeço Por essa rica oportunidade Obrigado Obrigado Vereador Nestor Eu vereador Ricardo Silva Vários vereadores aqui Agora no recesso Andamos por as unidades de saúde Fiscalizando E Eu quero Saber Senhor secretário A respeito De uma indicação Que eu fiz Sobre a urgência E a emergência Pra ser criada Uma regulação Um cross municipal Eu gostaria Que o senhor Falasse a respeito Depois disso Uma indicação Nossa também Que é pra criar O SAMU Da zona norte Colocar um SAMU Na zona norte Com relação Ao recadastramento Nós sabemos Que a Osasco Tem aproximadamente 700 mil pessoas Tem um milhão e trezentas E poucas cadastradas Esse recadastramento Nós fizemos Uma indicação Pra que as unidades Fizessem o recadastramento A atualização Dos dados Gostaria de saber Como é que está isso Em 2017 Em março de 2017 Eu fiz uma solicitação A respeito Da oftalmologia E recebi aqui Um requerimento Dizendo o seguinte Em atenção Ao ofícios Supra mencionado Tenho a honra De informar A vossa excelência Que atualmente A rede pública Municipal de saúde Conta com nove Ofetamológico Nove profissionais A fila de espera Para a cirurgia De catarata É de 7.600 pacientes Para a cirurgia De glaucoma É de 6.348 pacientes E outros procedimentos E consulta Aguardando Na nossa cidade 29.076 Informo ainda Que o município Não realiza Cirurgia ofetamológica Que dispomos de vagas No sistema CROSS Então isso foi uma solicitação Que tenha 29 mil Pessoas aguardando Em 2017 Então eu quero saber O que já foi feito E como que nós vamos resolver Essa situação Secretário Com relação A reforma A reforma Das unidades Eu tenho acompanhado Umas que foram feitas Agora eu quero saber Quais são as unidades Que vão ser reformadas E até quando Isso será concluído Uma coisa Vereador Ricardo Silva Que nós constatamos também É a quantidade De farmacêuticos Que estavam faltando Nas unidades Estavam faltando Então eu quero saber Se já foi Se já foi contratado Se tem algum processo Para que venha regularizar Porque Teve várias unidades Que nós encontramos Fechada Fechada As farmácias Outras Estavam trabalhando Em horário Alternado Cláudio Então nós precisamos Disso urgente Uma outra dificuldade Que nós encontramos Também Vereador Jair Essa feira Com relação Aos atendentes O pessoal Que recebe ali Na recepção É saber também Se foi contratado Para regularizar Essa situação São essas As minhas Colocações Nesse momento Tem mais perguntas De alguém aí Do público Que está acompanhando Então estão solicitando Lá atrás Aí agora eu acho Que eu vou abrir Para ouvido Já começar a responder Já começar a responder Pode responder daqui Tranquilo De Paula me permite Cumprimentar Eu vi aí O bispo O bispo está aí atrás É membro do nosso Conselho Municipal de Saúde Eu queria também Cumprimentá-lo Não está mais? Mauro Bispo Já saiu? Bom, vamos lá Vereador Jair Assaf Edmundo Burjato Era uma escola especial Nós conhecemos bem A história daquela escola especial Que sempre foi A menina dos olhos De todos Dos governantes Que passaram por essa cidade Com exceção Dos últimos anos Aqui De gestão Petista Houve ameaças De fechamento E recentemente Inclusive Anunciaram isso E muito pelo contrário Nós estamos Fazendo Da escola especial Edmundo Burjato Que não pode mais Por força da LDB Ser uma escola Ela não tem mais Ela não tem mais A vocação de escola E nós estamos Acolhendo essas pessoas Passou a ser Uma unidade de saúde Hoje é um centro De convivência E cooperativa Com atividades As mesmas atividades Até educacionais De educação especial Porque as pessoas Precisam disso São deficientes físicos Deficientes mentais Aliás Deficientes mentais Físicos também E que continuarão Tendo Além da educação Especial Atividades De oficinas Nas áreas De cultura De esporte De lazer Meio ambiente E também A terapia Nós estamos Introduzindo lá Naquilo que era Uma escola especial Nós estamos Introduzindo Médico Neurologista Médico clínico geral Dentista Que na verdade Já havia A cadeira Só não tinha Dentista Nós estamos Introduzindo Enfermagem Assistência social Estamos introduzindo Enfermagem Terapia ocupacional Enfim É uma unidade De saúde Hoje Com a mesma Vocação Do ensino Especial Porém Ampliadíssima Estamos agora Em vias De iniciar O atendimento Com ecoterapia Que é uma terapia Fantástica A fisioterapia Regular Eles terão Uma vida Muito melhor Do que tinham Até então Enquanto escola especial Nenhuma crítica A escola Ela simplesmente Deixou de ser Por força de legislação A LDB Não permite mais Que a secretaria De educação Continue Gastando recursos Para a educação Naquela unidade Por isso Por um decreto Do prefeito Virou uma unidade De saúde Mas com certeza Você pode visitar A qualquer momento Estamos em plena atividade E você vai continuar Se orgulhando Daquela unidade Bom Você falou Acho que só isso Sobre o bujato Vereadora Régia As ambulâncias Locadas Foram de fato Emergencialmente Nós assumimos O governo Com 34 viaturas Das quais Somente 6 funcionavam 6 rodavam Com segurança Todas as outras Destruídas Muitas Mas acho que 15 ou 16 Nós já sucateamos Já enviamos Para a sucata Algumas conseguimos Reformar Valia a pena E outras Já não valia Nem a pena Mais reformar De tão deteriorado Era assim Que se transportava O paciente de Osasco Vereador de Paulo Nós alugamos Essas 10 Não temos Obrigação Da manutenção Mas exigimos Que a empresa O faça E cada vez Que algum veículo Tem algum problema Eles tem que fazer Porque no nosso Contrato de locação Inclui A manutenção Desses veículos Eles tem que andar Com toda a segurança Para o nosso paciente Temos também As ambulâncias Do SAMU Eram 9 Habilitadas No SUS Esse ano Nós conseguimos Mais quatro veículos Desses zero quilômetro Mercedes Sprinter Com muito mais Qualidade e conforto E duas dessas Novas Adicionamos Os equipamentos Porque não recebemos Assim do SUS Mas Aliás Duas nós compramos E duas nós recebemos Do SUS Adicionamos Nessas duas Vereador Equipamentos Para UTI Nós tínhamos Duas UTIs Na cidade E hoje temos Quatro operando Regularmente A nova farmácia Vereadora Foi planejada Para atender O que ela faz Hoje A vocação É essa Nós tínhamos Gente largada Nos corredores Da policlínica Lá na zona norte E que se concentravam No início do mês Quando chegava lá O medicamento De alto custo E o atendimento Era uma loucura Tinha dia Que passava por lá Cinco mil pessoas Incomodava O paciente Que não tinha Nenhum conforto Incomodava Até os médicos Os profissionais Que estavam lá Atendendo especialidades A mudança Aqui para o centro Motivou Conforto Eles hoje Têm Ar-condicionado Têm Têm Cadeiras Confortáveis Para aguardar Porque aguardam 15, 20 minutos Meia hora Alguns casos Quando Recadastramento Atualização De cadastro Para o alto custo Tem que cumprir As regras Do alto custo Estadual E aí Pode até demorar Meia hora Exagerando Não passa disso Agora É importante dizer Nós Nós Atendemos Hoje A nossa rede Cerca de 3 milhões Milhões De medicamentos Distribuídos Mensalmente 3 milhões Então não é brincadeira Olha o volume disso Olha o volume Não é uma coisa Que se resolva Com uma varinha mágica É complicado Nós tínhamos O atendimento No CAPS Do idoso Também desconfortável E concentramos isso Na farmácia central De forma organizada Hoje as pessoas sabem O dia que deve ir E o período que deve ir Ou de manhã Ou à tarde Porque se lógico Essa farmácia Atende Eu disse para vocês 16 mil pessoas Se nós fosse Se for Todo mundo lá No mesmo dia E horário Nós vamos causar Um caos em Osasco Nós organizamos isso De forma que 800 900 Exagerando Até mil pessoas Passam por lá E são atendidas Com relativo conforto Havia reclamações O que eu fiz Eu pedi para fazer Uma pesquisa Com os usuários E não foi Com funcionário Da saúde Não Nós fomos lá Para a porta Da farmácia Durante alguns dias E fizemos E entrevistamos Pacientes Que regularmente Passavam lá De forma aleatória 94% Estavam satisfeitos Estavam satisfeitos Com aquele atendimento 94% Algumas pessoas Reclamaram Porque era na Polinorte E era mais próximo De casa Agora 94% Disseram Que melhorou E ela vai melhorar Um pouco mais Na verdade O nosso projeto O vereador Era um pouco mais Audacioso Nós estamos Infelizmente Por conta De burocracia Não andou ainda Como eu gostaria E como o prefeito Gostaria A licitação Para a contratação Da entrega domiciliar Por motoboys Nós vamos tirar Da farmácia central 3.500 A 4.000 pacientes Que Esses que tem O uso contínuo Que a receita Se renova A cada seis meses Vão receber O medicamento Em casa Isto é compromisso Meu É do compromisso Do prefeito É só concluir A licitação E nós já temos Hoje Mais de 2.500 2.500 Usuários Cadastrados Para fazer Essa entrega Domiciliar A clínica Pires e Vance Eu tenho ouvido Também Muitas reclamações De que a clínica Não paga A empresa Não paga Os médicos Tem um pouco De exagero De todos os lados Há atrasos E alguns Até motivados Pela própria Prefeitura Porque também Não paga No dia Certo Que deveria Mas em geral O que acontece No primeiro mês De contrato O primeiro Assinamos Assinamos o contrato A empresa E isso acontece Com qualquer contrato Ela presta o serviço Apresenta uma medição Ao final de 30 dias Nós avaliamos A medição Conferimos Atestamos E aí ela emite A nota fiscal E essa nota vence 30 dias depois Então o primeiro Primeiro mês De fato Tem Essa defasagem De 60 dias A empresa recebeu Ato contínuo Ela paga O salário Dos médicos E todos Que são contratados Sabem disso É a regra do jogo Ninguém Assina contrato Com a faca No pescoço Sabe Das condições Olha O senhor vai entrar hoje E vai receber Tal dia Vai receber Daqui não sei quanto tempo Eles sabem disso Então tem um pouco De exagero De ambas as partes Mas em geral A clínica Pires Tem pago Os profissionais Essa semana mesmo A prefeitura Fez um pagamento E acho que na quinta Ontem Eles pagaram A grande maioria Dos médicos E hoje Segunda-feira Está resolvendo Todas essas questões Bom As reformas O vereador De Paula também A vereadora Régio Também citou As reformas Nós fizemos Poucas reformas Com recurso próprio O nosso O nosso As nossas necessidades De reformas São para 50 unidades Todas precisam Todas Sem exceção Uma boa parte Chovia dentro As pessoas tinham Que parar de trabalhar No verão Quando começava a chover E nós fomos Arrumando a casa Aos poucos Infelizmente Não havia Recurso Não havia Disponibilidade Para que nós Fizéssemos Uma grande Contratação De reforma O cobertor Infelizmente É curto Eu ouvi aqui O vereador Claudio Dizer que A saúde Ainda falta Respostas Para a Régio Mas é só Para pegar O gancho Desse tema Dizer que tem dinheiro E que a saúde É o calcanhar de Aquiles É verdade A saúde é o calcanhar de Aquiles E não é em Osasco Vereador Se você me permite É no Brasil É no Brasil Eu sempre digo Nas minhas falas O brasileiro Tem uma extrema capacidade De criar Coisas maravilhosas O SUS É uma criação maravilhosa Só que ao longo Dos últimos anos Ele foi sendo Deteriorado Porque não adianta Criar o SUS E não colocar dinheiro nele Saúde custa Saúde é dinheiro Basicamente é dinheiro Não adianta Criar o SUS E dizer Olha Você atende pelo SUS Mas paga Com recurso próprio E hoje A realidade Muito perversa Que os municípios Vivem é essa Com raras exceções Não podemos comparar A nossa realidade É uma coisa Que muita gente faz aqui Pela proximidade Com Barueri Com Santana de Parnaíba Outro mundo Nós gastamos aqui Vereador Cláudio 35% Da nossa receita Com saúde Não dá para ir além disso Nós não vamos fazer mais nada Nós não vamos pagar O salário do professor A nossa região toda Está em torno disso 34% a 35% De recurso próprio Em saúde Diadema Eu estava vendo esses dias Um comparativo 41% Ele gasta O prefeito lá Gasta com saúde E está perfeito? Não está Nunca vai estar Não vamos nos iludir Meu caro Nestor Meu amigo Nestor A saúde é um eterno Enxugar gelo Enquanto não houver Uma política federal De garantias dos direitos As pessoas à saúde De fato Nós vamos continuar Sofrendo com isso Pode colocar O prefeito que quiser O secretário de saúde Que quiser É um eterno Enxugar gelo Nós trabalhamos Até as três da manhã O Claudinho citou muito bem O prefeito cobra mesmo E de madrugada Invariavelmente O meu celular É testemunha disso Duas, três, quatro horas da manhã Não tem hora Não tem dia E nós estamos sempre disponíveis E sempre atentos Às emergências Saímos correndo Já saímos Muitas vezes Não foi uma ou duas Centenas Para ver ocorrências E emergências De madrugada Inclusive o prefeito Faz isso Ele de fato É muito determinado Agora Há limites Infelizmente Há limites Hoje Eu desafio aqui Quem tem um convênio médico Aí agora E não paga barato não E paga caro Porque convênio médico Está a hora da morte Vá aqui no Sino Brasileiro Vá no São Luís Vá no Hospital de Ponta E se ficar E sair de lá Com menos de quatro horas Eu pago Aposto qualquer coisa com vocês Esta é a realidade do Brasil Osasco está ruim Precisa melhorar E muito E muito Precisa melhorar E nós trabalhamos intensamente para isso Só que não tem coisa boa Infelizmente na saúde Não vamos nos iludir Einstein É outra realidade Outro mundo Nove de julho Isso não é parâmetro Saúde pública É saúde pública A cada crise econômica financeira Que o Brasil entra A saúde pública fica pior Porque as pessoas não pagam mais o convênio As empresas mandam embora E o camarada vem Nas nossas unidades Aumenta Vereadora Regia Mensalmente Mil pessoas Que procuram A nossa farmácia central Mil pessoas a mais Por mês De quando nós abrimos Essa farmácia Bom Eu vou tentar ser mais rápido Mas as reformas Eu disse Nós estamos fazendo algumas Com poucos recursos E com a parceria Que nós temos com a Uninove Compromisso Inclusive registrado No termo de compromisso deles 10% de todo o faturamento Da universidade Tem que reverter Para a saúde pública Municipal Nós elencamos Aí Já reformamos inteiro O telhado da maternidade Que chovia dentro E lá Estava Doutor Egídio Fazendo um parto Lá uma cesárea Tinha que parar Porque caía água Em cima da cama do paciente Nós reformamos O telhado inteiro Eles nos ajudaram Um pouquinho Para complementar A reforma do Pestana E hoje nós temos 10 unidades Sendo orçada Pela Uninove Para iniciar Brevemente Essas reformas As que nós mostramos aqui Foi com a parceria De emendas Desvereadores E que o recurso Sai do mesmo bolso Sai do tesouro A reforma Do Antônio Gílio Da mesma forma Eu tenho 21 itens Elencados Para reformar Inteiramente O Antônio Gílio Nós executamos Até agora Quatro Com recursos Do Instituto Resgate à Vida Nós fizemos Reorganizamos O estacionamento Que era pago E hoje não é mais Nós fizemos A reforma Do pronto-socorro infantil Fizemos O ambulatório O pediátrico Onde as crianças Se internam Nós reformamos E reformamos Duas salas Na emergência adulto Onde hoje Funcionam Unidades Leitos De semi-intensivo Quatro só Ainda faltam Dezessete itens E eu já estou fazendo Consignar isso No orçamento De 2019 Para repaginarmos O Antônio Gílio Bom A minha declaração Vereadora Me desculpe Houve um grande equívoco Na verdade Nós estávamos No Antônio Gílio Numa apresentação Para o Conselho Municipal E o que eu disse Na verdade A minha fala Foi usada De forma maldosa Eu não sei porquê Até porque Não tinha nenhum jornalista Presente naquela data Nenhum E a minha fala Foi usada De forma maldosa Inadequadamente Eu disse que A rede de saúde De Osasco Não conversava Não havia diálogo E que Com a nossa Gestão E com As reuniões Quinzenais Que nós fazemos Com técnicos De conduta De protocolo De fluxos Nós A integração Da rede Estava próximo Da perfeição Integração De toda a nossa rede UBS Pronto-socorro UPAs Hospital Policlínicas Foi exatamente Isso que eu falei A integração O doutor Fucuda Está aqui A testemunha disso Está próximo Da perfeição Não a saúde De Osasco Que está longe Da perfeição Só que usaram Maldosamente Cortaram algumas Coisas da minha fala E colocaram Aquela manchete Ridícula Todos nós sabemos Que está muito longe Da perfeição Vereadora Desculpe Foi um equívoco Não sei se por maldade Ou não Mas não foi exatamente A minha fala Vereador Nestor Lamentável Eu queria Que você Por gentileza Me trouxesse Este procedimento Que demorou Quatro horas Para ter o resultado Quatro meses Quatro meses Para ter o resultado Não é isso Que nós preconizamos Não é isso Que nós exigimos Do prestador Só para você ter uma ideia Nós fazemos 180 mil exames mensais 180 mil exames Então é muito possível Que tenha havido Algum extravio Que tenha havido Algum problema Na rotina E eu gostaria De investigar isso Porque tudo que tem De errado No hospital Antônio Giglio Nas UPAs No laboratório Nós cobramos Nós notificamos E vai Juntando A quantidade De reclamação Até o ponto Que Chega no limite E nós vamos Convidar Esses prestadores A irem Para outra cidade E não mais Em Osasco Aqui nós queremos Qualidade de atendimento Eu te agradeço Se você pudesse Me trazer Este problema Que você viveu Não Você não Com certeza E eu sei Que tem problemas Eu nunca disse Que está perfeito O laboratório Não 180 mil exames Não é pouco Mas eu gostaria De investigar Esse caso Especificamente Até para Não investigar O que você está Me falando É a mais pura verdade Porque eu escuto Reclamações Todos os dias Não é só a sua Todos os dias Só que todas Nós notificamos A empresa Para que ela Se corrija Então quando você Traz uma crítica Dessa Você me ajuda É uma crítica Construtiva O vereador De Paula Tem de fato A indicação Do cross municipal Nós ainda Não conseguimos Implementar Faz parte Dos planos A central De regulação Municipal De todos os leitos E atendimentos Emergenciais Da cidade Nós precisamos Finalizar A reforma Daquele prédio Da Visconde Nova Granada Ainda está Em licitação Vereador E lá Nós temos As duas centrais Vai para lá A central De atendimento De emergência Das ambulâncias Hoje O SAMU E remoções E lá Nós estaremos Implementando A central Um novo formato Um novo modelo A central De regulação De leitos Onde nós vamos Conseguir enxergar Todos os leitos E todas as possibilidades De encaixar paciente Independente De respostas Doutor Doutor Fucuda Lá Antônio Díngo Está frito A partir daí Porque Eu não vou mais Ter respostas Não tem vaga Não existe vaga Nós vamos saber Pela central O que tem de vaga Em cada unidade Lá Na maternidade Em qualquer pronto-socorro E para lá Nós vamos direcionar O paciente Sabendo Que esse paciente Vai ser acolhido Isso está Em O projeto O pronto Só dependemos Do término Das obras Ali na Visconde Recadastramento É gigantesco Nós separamos O que era Cadastro provisório E cadastros inativos São muitos inativos Hoje Muitos pacientes Nós não conseguimos achar E isso está Em processamento É um trabalho lento São 1 milhão E 300 mil cadastros Que precisam ser revistos O oftalmologia É a nossa Hoje É a nossa grande deficiência Infelizmente Não conseguimos concluir Um chamamento Para contratação De parceiros Para executar As cirurgias Para fazer os tratamentos De glaucoma Toda a linha de cuidados Desde a consulta Inicial O exame E a cirurgia Onde fosse o caso Na catarata Eu posso te Demonstrar aqui Uma experiência Que nós vivemos Eu fiz uma parceria Com uma empresa De oftalmologia E levamos 300 pacientes De Osasco Para uma operação Gratuita Toda gratuita Patrocinada Pelo laboratório Para atendimento De oftalmologia Vejam vocês Nós encaminhamos 300 pacientes Nesse trabalho E o retorno Que nós tivemos 52% Não tinham Absolutamente nada Não precisavam Sequer Estar na fila De espera Isso é uma realidade Hoje a gente Constata isso Muitos pacientes Nós ampliamos Significativamente Nosso atendimento De especialidade E hoje O nosso cardiologista Atende o paciente Que estava na fila Há anos E o paciente E o paciente Não tem nada Ele quer ouvir Do médico Que ele não está doente Ele está Acho que o grande problema E o problema do século É a doença mental É o aconselhamento E nós estamos tratando De forma muito dura Essa questão Osasco vai ter Está agora No orçamento de 19 A contratação De uma Duas Três Quantas se habilitarem E tiverem capacidade técnica Para executar Toda a linha de cuidados De oftalmologia As reformas Eu já falei E contratação de servidores É um problema Que não é da saúde Todas as secretarias Estão vivendo isso Nós vivemos Um horror Com a perda De funcionários CLT Que foram saindo Por vencimento De contrato E sem nenhuma Possibilidade De repor Chamamos Remanescente De concurso O último concurso Se chama 20 vem 2 Se chama Mais 10 vem 1 Então Há muita dificuldade De reposição Dessa mão de obra Efetiva E nós não temos Intenção E nem podemos Contratar De outra forma Suprimos De forma Emergencial Os atendimentos De farmácia E agora Continuamos Convocando A secretaria De administração Faz isso Quase que Permanentemente Para aumentar A quantidade De atendentes E a quantidade De servidores Que atendem Que atendem As nossas farmácias Eu espero A quantidade Fugir disso Por isso Por isso Há um esquema De medir É o funcionário É o funcionário É o funcionário É o funcionário Então agora Eu vou me Desguardar O funcionário Terminal Porque ajuda A história E ajuda O prefeito É o funcionário O gestor O gestor Eu gostaria Eu gostaria Se você pudesse Disponibilizar Para a secretaria Essas informações Eu posso te garantir O seguinte Se for efetivo Fazendo isso Vai responder Processo disciplinar E se for E se for terceirizado Demito na hora Não fica Nenhuma hora Mais comigo Não é isso Que nós queremos Para a nossa saúde É gente Que trabalhe Que ganhe E que trabalhe O salário É pago direitinho No final do mês Eles têm Que trabalhar Então Por gentileza Se você puder Me encaminhar Essa denúncia Tenha certeza E eu quero Que você acompanhe Se for efetivo Responde A processo disciplinar Não tenha dúvida disso E se for contratado Demissão sumária Acabou Não tem mais isso Acabou Os esquemas Os acordos Haviam muitos Comigo não tem Nenhum Nenhum Absolutamente Nenhum Eu te agradeço Pela informação A Maria de Jesus A Maria de Jesus Pergunta De qual fila Eu estou falando Que nós estamos Próximo do final Da fila de espera Por fisioterapia Próximos Na verdade Nós tínhamos Atendimento de fisioterapia Só na Polinorte Com essa sala Que inauguramos Esta semana Nós vamos passar A atender Muita gente Inclusive que moram Que residem Na Zona Sul Com mais facilidade De acesso Aqui nessa unidade Da Poli Sul E aí ampliamos Em mil e trezentas Sessões de fisioterapia Mensais Isso vai Sem sombra de dúvida Resolver Resolver Final Não Reduzir Drasticamente A fila de espera Foi isso Que eu Quis dizer Tem mais uma pergunta Estou com o irmão doente Há um ano Começou com uma gripe Hoje está com suspeita De câncer Mas depende de um exame Para iniciar o tratamento O que o secretário Pode fazer a respeito Ele está sendo Deve estar sendo atendido Na nossa policlínica Eu suponho Em unidade básica Já passou Ele tem encaminhamento Para especialidade Ele precisa ser Eu gostaria que você Depois Logo após a audiência Nós estaremos aqui A nossa diretora Do atendimento básico Doutora Simone Está aqui Que pudesse explicar De fato O que está acontecendo Veja Ele precisa A ordem é essa Na unidade básica Qualquer suspeita Ele é encaminhado Para o atendimento especializado Faz-se os exames Completa o diagnóstico E se há Uma suspeita de câncer Ou qualquer doença Que seja caracterizada Como alta complexidade O encaminhamento É para o estado Nós não tratamos câncer No município Não é competência Do município Existe para isso Aquilo que eu chamei Aqui de central Cross Que é a central estadual Nós diagnosticamos E fazemos os encaminhamentos Então eu gostaria De entender Melhor Até onde já chegou Para que nós pudéssemos Dar uma atenção Para você Secretário Permito Ok Está autorizado Ilustre vereador Jair Asaf Eu sei do seu esforço Da sua luta Te conheço Há vários anos Mas eu queria te mostrar Aqui uma foto Que eu recebi Aqui o senhor Está de uniforme Aqui Internado Chamaram para operar No hospital Antônio Gílio Ficou na cama Ficou tudo Despertou Quando foi para a sala Foi dispensar Porque não tinha serra Claro que não chega Ao seu conhecimento isso Porque você Está na Secretaria da Saúde E tem uma empresa Que toma conta Eu tenho aqui o nome Eu tenho a família Eu tenho tudo Que me mandaram para mim Ontem Ontem E eu já entrei em contato Com o pessoal da saúde E eu sei que foi encaminhado E vão dispensar o cidadão Simplesmente Eles sofreram um acidente Trataram na época O pé ficou torto Chamaram Esperou um ano Aí o hospital chamou E quando ficou na mesa Tudo pronto Lá já não tinha serra Claro que eu não sei Se isso realmente É fato Mas a gente acredita Na família que ligou E no doente Apenas para seu conhecimento Porque eu entendo Que Por mais que o hospital Atenda as famílias A gente sabe que atende E é importante Aquele hospital Mas às vezes acontecem Casos como esse Que não deveria acontecer Sobre o comando Lá do doutor Evandro Não deveria acontecer isso Vamos Vai tudo para uma mesa Vai operar E depois não tem a serra Meu Deus Isso é impossível Mas aconteceu Então para que A servia Porque quem que paga Quando a pessoa me ligou Xingou o prefeito O prefeito Gente O que o prefeito está fazendo Não está fazendo nada Você viu Não tem nem serra Olha bem Quando nós temos Uma empresa Para fazer E para cuidar disso Então Vira apenas para Eu acho que é importante Você ter conhecimento E o povo saber Que nem tudo Não é o prefeito culpado O prefeito Não fica lá espiando Se tem serra Se tem remédio Se tem sulina Se tem O que depende É do atendimento O povo reclama Nós temos que levar adiante Por isso que eu te passei Para você Porque eu sei Que você está com paciência Está encaminhando Está resolvendo Está tentando explicar Tudo que está ocorrendo E esse caso Estou te passando Muito obrigado Obrigado Vereador Geassaf Essa preocupação Do vereador Geassaf Com essa OS É muito verdadeira E essa OS Ilustre vereador Geassaf É importante Que todos os vereadores Fiscalizem Porque ela tem causado Grande preocupação Para a nossa cidade Porque são muitas As reclamações Que nós recebemos Dessa OS Que administra O hospital Antônio Giglio E que administra As UPAs E nós vamos continuar Fiscalizando Para que o nosso povo Tenha um atendimento Da forma que eles merecem Secretário Tem também A questão Do sistema Das UBS Que em várias UBS Nós paramos Estava uma fila enorme Por causa do sistema Então eu quero saber Se esse sistema É o município Que contrata Ou se for instalado Não se paga mais Por isso Ou se nós estamos pagando Se nós estiver pagando Eu peço Que essa empresa Tenha responsabilidade Com a nossa cidade Porque não é certo Ficar aí De meio dia Posto Com a fila grande De pessoas Aguardando Sem ter o atendimento Então Mas essa colocação A respeito do sistema Ok O vereador Jair Eu pedia que você Me mandasse Esse caso específico Nós vamos verificar O que foi que aconteceu Todas as irregularidades Como eu disse São notificadas E nós cobramos Com relação ao sistema De Paula Nós temos um sistema Informatizado Prontuário eletrônico A contratação É feita Pela Secretaria De Finanças E um módulo Um dos módulos É o mesmo De RH De IPTU Financeiro Dos impostos A tributação Enfim Um dos módulos É o módulo da saúde Foi Houve uma atualização Feita pela Macef É uma empresa Que faz o antivírus Eles fizeram Uma atualização Do sistema E Não sei se Que foi que aconteceu Se não Compatibilizaram Com o que rodava Na saúde Implantaram Na central Esse novo antivírus Uma versão Mais moderna Do antivírus E ele passou A travar O funcionamento Do módulo saúde Ele passou A dar problema No funcionamento Do módulo saúde Vieram aqui Veio especialistas Vários técnicos Da empresa É uma multinacional Se não me engano Americana Vários técnicos Ficaram aqui Dias Estudando Fizeram uma revisão Do antivírus Enfim Chegamos Agora Está funcionando Está tudo bem Infelizmente O acervo técnico Também é antiquado Nós temos computadores Muito velhos Computadores Com nove Com dez anos De uso Nós estamos Modernizando Está chegando agora Já um lote De mais de mil Computadores Para a rede Já temos Quase setecentas Impressoras novas Instaladas Era um grande drama Antes Acabava o toner Acabava o papel Acabava a tinta Nós estamos corrigindo Isso aos poucos Está chegando Os equipamentos Novos Da Dell Modernos Recebemos já Duzentos Na saúde E vem mais Se eu não me engano Mil computadores Novos Para substituir Tudo Máquinas antigas E você coloca Um programa novo Trava mesmo Não funciona Isso inclusive Nos causou Um grande transtorno Vereador De Paulo Porque Até na minha Na minha Prestação de contas Eu tenho certeza Falo com a maior Segurança Para vocês E eu conheço Um pouco disso Que os resultados Que eu apontei aqui De atendimentos De procedimentos Está aquém Da realidade Que nós fizemos Porque nesse período E foram duas semanas De transtornos Com certa quebra Com certa trava Sete horas da manhã Não abria O médico atendia A enfermeira fazia O acolhimento E o médico atendia No receituário manual Continuamos atendendo Com mais dificuldade Lógico Mas seguramente Muitos desses atendimentos Não foram para o sistema E com certeza Interfere no nosso Resultado aí Do quadrimestre Hoje Graças a Deus Está superado Nós esperamos Que proximamente Chegando mais Esses novos computadores Nós teremos Um sistema Funcionando melhor E que não cause Esse tipo de transtorno Mais O jornalista Messias Fez uma colocação Como que acompanha Os funcionários Da unidade básica De saúde Tem uma lei Messias Do vereador Ricardo Silva O vereador Estava presente Teve que subir Para atender O pessoal Lá no gabinete Que determina Que em todas As unidades Tenha lá Uma tabela Com o nome De todos os funcionários Presentes No plantão Atualizados E eu tenho andado Em várias unidades E a maioria delas Estão cumprindo Quando não está cumprindo Eu chamo o gestor Converso com o gestor E falo A importância Disso Para ter uma Transparência Então mais uma dica Messias É importante Que você continue Fiscalizando Isso é muito valioso Está bom Parabéns Então voltar aqui Agradecer A doutora Régia Participou da De toda a audiência Fez as suas colocações Nosso vereador Cláudio da Locadora Nosso brilhante Vereador Jair Saf O vereador Nestor do Algodão Doce Ricardo Silva Agradecer também A Marilda Que é da Poli Sul A todos os nossos funcionários Aqui da saúde Que tem dado O máximo de si Para fazer o melhor E agradecer Em especial Aqui A toda a nossa mesa Ao meu secretário Aqui Doutor Egídio Agradecer Ao Vido Nosso secretário De saúde A Ana Maria Almeida De Araújo E ao Jeffers Tomachewski É Agora eu acertei E agradecer A cada um de vocês De uma forma Muito especial A todos os palestrantes Vereadores A imprensa Agradecer A sessão De comissões Pela organização A realização Desta audiência Pública E aos assessores Dos vereadores Que colaboraram Para a realização De tal evento Boa tarde A todos Está encerrada Esta audiência Pública Desta audiência 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 Desta audiência